Olá, consultores! Aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como levar a sua consultoria para o próximo nível. E aí, para você entender como é que você vai levar a sua consultoria para aquela condição melhor do que a que você está hoje, é importante que você primeiro identifique em que nível de maturidade a sua consultoria está, ou a sua carreira como consultor. É importante identificar em que momento da sua carreira, em que momento da evolução da sua consultoria você se encontra hoje. Aqui na OICUS, pelo nosso método, nós identificamos 5 níveis de maturidade para qualquer negócio de consultoria. E aí eu vou explicar cada um deles aqui para você pensar e fazer a sua reflexão em que nível você está considerando cada um desses 5 níveis de maturidade. O primeiro nível de maturidade que a gente considera, na verdade, é o nível 0, porque nesse momento o que existe é apenas o desejo de se tornar consultor. É alguém que tem um conhecimento técnico muito apurado, alguém que está no mercado, que já tem talvez 20 anos de mercado, tem muita experiência numa área específica aí do conhecimento, dessa atmosfera da atividade empresarial. É um cara que talvez foi gerente comercial durante muitos anos e aí ele agora quer viver do conhecimento dele, se sente que não é valorizado o suficiente na empresa, ou simplesmente está cansado do mundo corporativo, não quer mais ter um chefe e ele quer viver da consultoria. Ele sabe que tem meios para vender o conhecimento dele, sabe que as empresas estão dispostas a pagar pelo que ele sabe, mas a consultoria nesse caso ainda é apenas um desejo, ainda não é algo concreto. Então é um nível de maturidade zero. Existe o desejo, mas não existe a atividade de consultoria ainda, por isso o nível de maturidade zero. O nível de maturidade 1, que a gente considera o nível de maturidade 1, é quando essa mesma pessoa, esse cara que quer sair do corporativo, ele já iniciou ali alguns atendimentos, ele já tem alguma experiência, ele já conseguiu fechar um contrato fora do horário dele de trabalho, atendendo talvez online, atendendo pela internet, fazendo uma consultoria no final de semana, talvez no sábado, e ele já tem ali alguma intimidade com o processo dele implantando em alguma empresa. Ou talvez um jovem consultor que, mesmo ainda não tendo um trabalho já formalizado, mesmo que ele não venha do corporativo, mas ele já está ali implementando um sistemazinho ERP de uma empresa, ele já sabe ali resolver algum problema para alguma empresa, e ele já está ali dando os primeiros passos para fazer algum tipo de atendimento na consultoria empresarial. Então esse é o nível 1, quando o cara ainda não tem a consultoria como atividade principal, como remuneração principal. Ou ele é um executivo que está ali complementando a renda dele com a consultoria, então a consultoria, nesse caso, é uma renda extra, ou ele é um cara que está iniciando mesmo ali, gateando, fazendo talvez uns atendimentos bônus, pró-bônus ainda, para tentar monetizar, para tentar rentabilizar o negócio de consultoria. Esse é o nível de maturidade 1. O nível de maturidade 2 é quando o consultor, ele já tem a consultoria como atividade principal, ele já tem a consultoria como sendo a maior fonte de remuneração, a fonte de sustento dele, então assim, ele já não tem outras atividades. O cara tem a consultoria como atividade principal, pode até ter uma segunda atividade, talvez como professor, mas essa segunda atividade é que é a atividade de renda extra, e não o contrário, como a gente tem lá no nível anterior. No nível 2, a atividade da consultoria já é a atividade principal, e aí o cara complementa, talvez com treinamentos, talvez dando aula na universidade, participando de palestras, coisas desse tipo, mas a consultoria já é aí, nesse nível 2, o ponto central da fonte de renda, da fonte de remuneração, de sustento do consultor. No nível 3 de maturidade, o consultor, ele já tem um negócio consolidado, ele já tem, por exemplo, a própria marca, ele já atua como pessoa jurídica, ele já não é mais um consultor autônomo, que atua ali, talvez como meio, como pessoa física, ele já tem pessoa jurídica, ele já tem uma marca, ele já está trabalhando, o fortalecimento da marca dele no mercado, é um cara que provavelmente já tem um sócio, então quando a gente considera esse nível 3, a gente já está considerando ali que o cara já tem um sócio, já divide tarefas, já divide atendimentos, já tem mais ou menos ali uma estrutura de gestão, gestão do caixa, dos recebimentos, dos pagamentos, já tem um fluxo de caixa, já é uma coisa mais estruturada, e ele já tem os próprios processos já definidos. Talvez trabalhando com terceirizados, é muito comum nessa fase de maturidade, o cara ter terceirizados, pessoas que trabalham para ele, prestando serviços, que ele fecha comercialmente, e envia ali um consultor, um preposto, um trainee, que ele tenha ali algum tipo de parceria, às vezes até um MEI, que presta serviço para a consultoria dele, atendendo no método dele, então isso aí é o nível 3 de maturidade. O nível 4 de maturidade, se a gente considerar que a gente começa do nível 0, o nível 4, na verdade, é o quinto nível de maturidade, então assim, o 4 é apenas um número para ilustrar cada um dos níveis, mas na verdade são 5 níveis partindo do 0. Então, o nível 4 de maturidade, aquela empresa que está no nível 4 de maturidade na consultoria empresarial, é um cara que já está com mais liberdade para escolher o período de férias que ele vai tirar por ano, fazer uma viagem internacional, é um cara que já está mais voltado para pesquisa, para trazer metodologias para dentro da consultoria, e assim distribuir essas metodologias com os seus franqueados, ou associados, ou licenciados, é um cara que já está no outro nível, é um cara que já tem tecnologia, ele já usa tecnologia para entregar os serviços de consultoria dele, não só através de consultores, mas através, muitas vezes, de uma plataforma, onde ele libera para o cliente login e senha, e o cliente entra nesse login e senha, e passa a consumir ali os processos que ele disponibiliza através da plataforma, ou dele, ou uma plataforma, que ele tem no mercado, existem algumas opções para que essas consultorias façam a assinatura de algumas ferramentas para entregar os seus serviços de consultoria. Aqui na OICOS, por exemplo, nós estamos desenvolvendo a nossa própria plataforma, que é o Easyway, e a função básica do Easyway é exatamente entregar as nossas metodologias e facilitar para o consultor que está ingressando na carreira ter ali uma ferramenta mais avançada, para ele ter mais credibilidade, ter mais autoridade para chegar no cliente e para entregar processos que já foram consolidados, que estão consagrados no mercado, que são muitas das nossas metodologias. Nós também ajudamos os nossos alunos a desenvolver as suas próprias metodologias e colocarem elas dentro da plataforma que a gente utilizava anteriormente, uma plataforma que a gente assinava, e agora, muito em breve, teremos a nossa própria plataforma para essa mesma função. E isso é o que permite dar escala ao negócio de consultoria. Esse último nível, a consultoria que está no nível 4 de maturidade, nesse quinto nível de maturidade, é a consultoria que já está mais focada em dar escala, em crescer os seus atendimentos, em aumentar a sua participação no mercado, crescer o market share, aumentar faturamento, e, enfim, escalar de forma que o céu seja o limite. Então, por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, indica para alguém que você acha que vai gostar de assistir também, e se identifica aí em que nível de maturidade está você ou a sua consultoria. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.